E aí galera do Podes Crer, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no nosso novo espaço, aqui no nosso novo estúdio. Eu sou Mayara Macedo. Eu sou Natália Lopes, é um prazer estar aqui recebendo uma convidada hoje muito especial. Mas antes da gente apresentar a nossa convidada, não deixe de curtir o nosso canal também, de se inscrever, comentar, assista aos outros bate-papos que já tiveram aqui, nossos shorts também. Siga a gente nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, dá um confere aí, fique por dentro de tudo que já rolou aqui no Podes Crer, beleza? E agora vamos apresentar a nossa convidada, né Natália? Vamos, que eu tô muito animada hoje. Eu também, porque ela tem muito altrastral, ela é tagarela que nem eu, entendeu? Estou falando de Sofia Vitória! Oi gente, tudo bem com vocês? E aí Sofia, seja bem-vinda ao Podes Crer. Muito obrigada, tô muito feliz de estar aqui, é uma honra pra mim. Ai, eu queria muito participar do Podes Crer. Ah, que bom. Sofia, a gente tem buscado aqui no Podes Crer trazer palavras de fé, de vida espiritual pra quem tá acompanhando o nosso canal. Eu queria que você começasse a contar a sua história. Se você, você tem 15 anos, fez esse ano, fez uma linda festa que o Pleno News esteve lá cobrindo. Eu queria que você contasse pra gente o seu início de caminhar na fé. Se você nasceu num lar cristão, sua família já era cristã, como que foi esse início? Bem, eu comecei a cantar com 3 anos de idade. Eu nasci, sim, num berço cristão. E foi muito legal pra mim, né, ter essa experiência de cantar com 3 anos, sabe? Como você disse, eu sou muito tagarela. A dicção não é boa, não sei nem como é que eu canso, gente. Mas tá bom. Eu sou muito tagarela e eu aprendi a falar com 8 meses. Com 8 meses, eu já tava falando. Como assim, com 8 meses? A andar e a falar, com 8 meses. Qual foi a tua primeira palavra? Ai, eu não me lembro, mas eu acho que foi papai. Porque minha mãe reclama comigo. Ela fala assim, você! Falou a primeira palavra, foi papai. Não foi mamãe. Mas, né? Mas, assim, eu comecei a falar e a andar com 8 meses. E aí, né, eu fiquei... A única coisa que eu não sabia fazer, com 3 anos, era escrever. De resto... Que aí também já é demais, né? É, ler e escrever, eu não sabia. Mas, com 6 anos, assim, né? Que é a idade, acho que, normal, né? Que uma criança aprende a ler e escrever, eu já sabia. Tanto, gente, que minha letra sempre foi bonitinha. Sempre foi legível e entendível. E, assim, eu nasci, sim, num berço cristão. Minha mãe, ela era líder dos Novos Convertidos. E ela também cantava na CIB. Porque, pra quem não sabe, minha... Segunda Igreja Batista, de algum lugar? Não. É CIB? Não, CIB começa com C. Não tem como ser segunda. Ah, eu pensei que fosse CIB com S. Eu não sabia. Aí... Mas era o que, CIB? É um... É um... Como se fosse uma tribo de mulheres. Sabe? Um grupo de mulheres. E é porque tem os Novos Convertidos, tem o grupo dos adolescentes, o grupo das mulheres. E aí, CIB é o grupo das mulheres. E minha mãe cantava, às vezes, lá, né? Solava e tudo mais. Porque, pra quem não sabe, minha mãe tem uma voz linda demais. E eu acho que Deus, né? Tirou um pouquinho do dom dela e colocou em mim. Ele teve misericórdia, né? Porque minha mãe, ela canta lindamente. E aí, eu via ela, né? Cantando, assim. E eu falava, nossa, eu quero cantar também. Mamãe, deixa eu cantar. Mamãe, deixa eu cantar. Até que um dia ela deixou. E só que eu... Ela ensaiava em casa e eu ficava do lado dela vendo. E teve um dia que eu comecei a cantar com ela. E ela ficou me olhando, assim. Aí, ela olhou pro meu pai e falou assim. Essa menina, acho que tem potencial, hein, amor? E aí, eu comecei. Tem vídeo meu no YouTube, cantando na minha antiga igreja, né? Que é... Lá em Bangu, não. É, porque você morava aqui no Rio. Isso. E depois você se mudou pra São Paulo, né? Então, isso tudo da sua infância foi aqui no Rio. Isso, mas é em Bangu mesmo a igreja. Em Bangu, no Viegas. Eu não conheço Bangu. Sou daqui do Rio, mas Bangu não é minha área, Sofia. No Viegas, você conhece? Viegas, tá bom. Mas tudo bem. Quem tá ouvindo, conhece. Tem o Senador Camarai, tem o Sapo. Aí, depois você desce e tem lá o Viegas. Que é a igreja do Pastor Luizinho. Gente, aquela igreja lá é fofo, puro. E aí, eu cantava lá, né? Junto com o Ministério dos Novos Convertidos. E aí, eu cantava lá junto com a minha mãe e com o meu pai. E aí, foi indo, foi indo, foi indo. É nisso, antes de você pedir pra contar uma história, eu vou contar a tua. Conta, conta. Até os livramentos. Sim, sim. Os testemunhos. Enquanto eu tava na barriga da minha mãe ainda, eu morava do lado dessa igreja. E aí, uma amiga da minha mãe chamou ela pra ir num culto. Só que, tipo, minha mãe tava com o maior barrigão de mim. E aí, ela conta que ela não queria muito ir. Só que ela falou assim, não, eu vou. Por quê? Porque ela tava cansada. Uma barriga do tamanho do mundo, entendeu? Fia quase nascendo. Fia quase nascendo, bem isso, tá? E aí, foi, ela foi e levantou. Nisso que ela levantou, caiu uma bala de fuzil, assim, ó. No sofá. Onde ela tava. Era perto de comunidade ali onde vocês moravam? Sim. O sapo que eu falei, é uma comunidade. E aí, era só descer assim, ó. Entendeu? Mas não era ó, comunidade. Mas era uma comunidade que dava tiro, né? E... Caiu uma bala de fuzil. Bem ali. Depois, eu nascida já, né? Eu tava brincando na sala, nessa mesma casa. Tava brincando na sala, tal, tal, tal. E aí, caiu uma bala de fuzil. Sempre foi com bala, tá, gente? De tiro, assim. Caiu uma bala de fuzil do meu lado. Eu peguei aquela bala. E falei, mamãe, eu quero papel pra escrever. Porque eu achei que aquilo ali era um giz de cera. Achei que era um giz. Aí, eu olhei pra minha mãe. Minha mãe, quando ela olhou, ela pegou aquilo ali da minha mão. Começou a chorar. Me abraçou. Você nem tinha entendimento. Não, eu não tinha entendido. Você tinha acabado de ser livrada, né? Não tinha. E aí, depois, eu com... Eu já prestes pra vir morar aqui em São Paulo, né? Recém-contratada da MK. Faz uns... Vai fazer uns seis anos, já, acho. Seis anos. Minha mãe tava limpando a piscina. Porque lá em Bangu, é muito quente. Isso daí eu sei. É muito quente. Não. É tipo assim, verão. Já chegou... Sensação térmica de 50 graus lá. Sim, muito quente. É muito quente. E aí, a gente tinha uma piscina. A piscina, a água não era gelada. Tipo, quando a gente vai na piscina, sabe? A água... Vai pra se refrescar lá em Bangu, né? Gente, a água parecia um caldeirão, assim, de tão quente que a água ficava. Mas, né? A gente ia, né? Enchia lá com água gelada e tudo mais. E aí, resolvia o problema. E a gente ia lá. Aí, teve um belo dia que minha mãe, ela foi limpar a piscina. E aí, eu saí porque eu vi que tava muito quente. Tava muito quente, muito, muito. E eu falei assim, mãe, você não quer ajuda? Porque senão você vai passar mal aí. Então, se eu te ajudar, obviamente, a gente vai terminar mais rápido. Aí, ela, não, Sofia, sai, sai. Eu cheguei a entrar na piscina. Eu fiquei do lado dela. Ela falou assim, não, Sofia, sai, sai, porque tá muito quente. Não quero você aqui nesse calor, porque senão quem vai passar mal é você. Vai, entra, fica lá no ar-condicionado. Vai dormir, vai, sei lá, fazer alguma coisa, assiste um desenho, que eu termino aqui. Gente, diante de Deus. Quando eu saí, caiu uma bala. Sempre foi bala de fuzil. Onde eu tava, literalmente onde eu tava. Eu saí, caiu. Nossa, três livramentas. Três livramentas. Tem foto no meu Instagram da minha mãe de eu segurando a bala assim. Essa você já lembra que você devia ter por volta de oito, nove anos. Sim, eu tinha nove anos. E aí, eu segurei a bala assim na minha mão, né? Depois, quando eu saí, minha mãe me mostrou, minha mãe começou a chorar. E ela começou a me abraçar. Sabe? E foi muito livramento. Sempre foi com tiro. Sempre foi. Quando eu tava... Gente, no dia. No dia que eu estava saindo da minha casa pra me mudar pra São Paulo. No dia que eu tava saindo. Deram um tiro. E aí, a bala bateu assim no... 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 Na parede. E aí, destruiu. Caiu o concreto em cima do nosso carro. Nisso que caiu esse concreto, eu estava do lado. Porque meu pai pediu pra eu fazer alguma coisa, sei lá. E aí, a garagem tava aqui, né? O carro tava virado pra cá, pra frente. E a parede era aqui, assim. Aí, eu vim pra cá. E aí, caiu bem aqui, ó. Caiu no carro. Eu estava do lado do carro. E não caiu em mim. Gente, é muito livramento, sabe? Ou seja, você sempre teve experiências com Deus, né? E experiências muito fortes. Demais, demais. Porque poderia tudo ter custado a sua vida, né? Sim. E você falou que você veio de um berço cristão. Mas a gente sabe que mesmo quem nasce em berço cristão, não tem essa de... Nasce numa família crente, só crente. Não é assim. Não é assim. E me conta como foi a sua primeira experiência com Jesus. Assim, que você aceitou Jesus como seu salvador. Então, eu aceitei Jesus muito nova também. Eu acho que eu tinha uns seis... Não, seis, não. Acho que eu tinha uns sete, oito anos. Tinha oito anos quando eu aceitei Jesus. Sete anos. Vamos colocar sete anos, porque... Eu não me lembro exatamente a idade, mas eu sei que foi muito nova. Eu aceitei Jesus com sete anos, nessa igreja. E o pastor falou assim... Quem vem aceitar Jesus, não sei o que, vem aqui na frente. Eu fui. Por quê? Eu falei assim... Deus, eu sei que o Senhor me ama. Eu sei que eu sou tua e que o Senhor é meu, só que eu preciso te aceitar. Mesmo que eu sei que eu sou tua. Eu preciso, né, te aceitar. Reconhecer. Eu preciso reconhecer. E aí, eu fui aceitar. Porque eu já sabia, entendeu? Eu falei... Pô, o pastor ia lá e fazia o apelo. Só que eu nunca ia. Porque eu pensava assim... Não, eu não preciso, uai. Eu já sou crente. Eu já sou crente. Eu já entendo. Só que aí, com sete anos, eu falei assim... Não, eu preciso ir. Aí eu fui. Aí eu fui, aceitei Jesus. Chorei pra caramba. Fiquei muito feliz. Se batizou? Me batizei na... Na The Alpha, lá em São Paulo. Você se batizou quando foi pra São Paulo? Foi. Porque você foi pra São Paulo também muito nova, né? Foi no ano retrasado que eu me batizei. Sério, Sofia? Dia 13 de março. Vai fazer um ano... Um ano não, é... Amanhã. Amanhã é dia 13. Hoje que a gente tá gravando é dia 12. Hoje que a gente vai situar aqui. Isso. Caraca, Sofia. Que incrível. Dois anos. E vocês foram... Aí você veio pra MK também, muito novinha, né? Sim, vim com nove anos. Oito, na verdade. Qual era a música que você... Era graça. Preciosa graça. Preciosa graça. Eu lembro, porque eu cheguei aqui na MK. E eu lembro muito de você. Tipo, com o maior roxinho de criancinho. Sim, com essa música. Eu lembro muito. Eu fui começar a lembrar das pessoas aqui na MK quando eu tinha, sei lá, uns... Quando eu tinha 11 anos. É, você me chamou de tia. É. E aí eu me senti uma idosa aqui. Perdão. Perdão. Tá perdoada, Sofia. Tá perdoada. Mas eu comecei a lembrar das pessoas aqui na MK com 10, 11 anos. Porque eu não lembrava. Tipo, você falou aí pra mim, é... Nossa, eu te vi. Quando você chegou aqui, eu falei assim... Não me lembro de você. Tipo, quem é você? Tipo, não me lembro. Eu fui começar a lembrar das pessoas. Eu não sei. Não sei se isso é normal. Você vai absorver aquilo que é mais interessante pra você. É, tipo assim... Eu não sei se eu te via muitas vezes. Eu te via muitas vezes? Acho que não. Por isso. Então, por isso. Eu não via muito aqui pra cima. Não vinha. É verdade. Então, um ponto pra mim. Você nasceu numa família muito humilde, né? Vocês moravam em comunidade aqui no Rio. Eu queria que você contasse um pouco desses períodos difíceis, né? Que vocês viveram quando você nasceu e por uma boa parte da sua infância. Eu queria que você contasse de momentos que você lembra, assim, que tinham de muita dificuldade. Que você via seus pais orando, coisas desse tipo. Sim. Vou contar uma coisa aqui que você falou agora e aí desbloqueou uma... Não uma memória, tá? Coisas que minha mãe fala pra mim. O que aconteceu? Quando eu tava pra nascer, minha mãe tava lá no hospital e ela teve eclâmpsia e hemorragia. E aí a médica perguntou assim pros meus pais. Pros meus pais não. Pro meu pai e pra minha avó. Perguntou assim, quem que vocês querem que salve? A mãe ou a criança? E aí minha avó começou a chorar. Meu pai começou a entrar em desespero e falou assim, não, tem que salvar as duas. E aí o médico falou, não vai ser possível. Uma das duas vai ter que morrer. Se quiser uma, a outra vai ter que ir. Se quiser a outra, vai ter que ir. E aí, eu nasci. Minha mãe teve muita complicação. Muitas complicações. Muitas, muitas. E aí eu nasci. Deu tudo certo, né? Ninguém morreu. E a médica perguntou assim pra minha mãe. Como é que é o nome da neném? Aí minha mãe falou assim, é Sofia. Aí a médica perguntou, mas é só Sofia? E minha mãe falou assim, não, é Sofia Vitória. Aí a médica falou assim, tem que ser Vitória mesmo. Porque eu nunca vi uma criança ser nascida fora da placenta. Ficar sem comer por nove meses. Fazer todos os exames e dar tudo certo. E sobreviver. Eu nunca vi. Por isso, gente, que eu costumo dizer que eu sou muito esfomeada, entendeu? Que eu tenho muita fome. Eu sou crente, eu sou crente. Porque eu me alimento por três. Quatro, né? E eu lembro também que numa das vezes que a gente fez live aqui, você falava, né, das dificuldades que vocês passavam, né? E como isso foi mudando depois que você assinou aqui pro MK. Me conta um pouco sobre essas dificuldades. Se vocês chegaram a passar aperto financeiro a ponto de não ter comida, coisas do tipo ou não. Sim. Ó, a gente foi despejado de uma casa. Nessa casa que eu falei pra você, do Viega, a gente morava. Então, a gente foi despejado dessa casa. Aí a gente teve que morar na salinha das crianças. Na verdade, a gente ia morar na casa da igreja, que era uma casa atrás da igreja. No mesmo terreno, só que atrás da igreja. Só que nessa casa, a gente foi morar no Cavalo de Aço, lá em Santíssimo. Conhece? Cavalo de Aço é o quê? Outra comunidade? Isso, outra comunidade. Perigosíssima, gente. Pelo amor de Deus. E aí, eu fui morar lá. Atrás da igreja. Só que a casa atrás da igreja era de telha. E vira e mexe, tinha bala perdida. A salinha das crianças era de laje. Então, a gente teve... Lá de proteger. Isso, a gente teve que morar na salinha das crianças. Tipo assim, desse tamanho aqui, assim, mais ou menos dessa sala. E aí, minha mãe tinha o quarto de guerra lá, né? Que ela orava. E assim, é muito emocionante pra mim. Porque eu ficava perguntando pros meus pais. Eu falava, pai, por que a gente não volta pra nossa casa? E aí, o meu pai falava assim, Sofia, mas aqui tem desenho na parede. Nossa, eu até choro. Porque foi muito impressionante, sabe? Tipo, o que Deus fez na minha vida. Porque eu nunca imaginei viver tudo que eu tô vivendo hoje. É, eu perguntava pros meus pais. Eu falava assim, pai, por que a gente não vai embora pra casa? Eu quero ter o meu quarto de novo. E aí, meu pai falava assim, Sofia, mas a gente tem desenho aqui, ó, nessa sala. É muito mais legal que o seu quarto. Eles não te demonstravam fraqueza em momento nenhum. E aí, teve um dia que eu tava vendo o programa de Eliana, junto com os meus pais, nessa salinha. E eu vi a Aline Barros com o Grammy Latino na mão. Eu falei, pai, o que é aquilo? Aí, meu pai falou assim, é um Grammy. Aí, eu falei, um Grêmio? Aí, ele falou, é. É, eu falei, mas por que ela ganhou isso? Aí, meu pai falou assim, não, porque ela foi reconhecida como uma cantora boa e tudo mais. Eu falei assim, pai, eu vou ganhar um Grêmio também. E aí, a gente construiu uma casa na Vila Aliança. E aí, a gente se mudou de lá. E a gente foi pra Vila Aliança e eu fui contratada pela MK. Vocês ficaram quanto tempo morando nessa salinha? Oito meses. Caramba. Oito meses, tipo assim, sem dinheiro nenhum. Meu pai desempregado. Eu, mas assim, meus pais, eles sempre me deram qualidade de vida. Sabe? Mesmo tudo que a gente passou, assim, meu pai, meus pais nunca deixaram, tipo, Deus, né? Nunca deixou, nunca permitiu faltar nada. E os meus pais sempre me deram tudo do bom e do melhor. Sabe? Ele sempre falava assim, não, a gente tá passando por isso, mas não, a Sofia tem que estudar. A Sofia tem que fazer isso. Meus pais se endividavam todos. Só pra... É muito emocionante mesmo, eu conversei com o seu pai hoje, ele me contou essa história. E aí, ele falou que entretia você com os desenhos da sala, né? Tentando fazer com que você não notasse as dificuldades que estavam passando. E aí, quando você dormia, ele e sua mãe choravam. Então, é muito emocionante, assim, de ver o que Deus fez na sua vida, tudo que vocês passaram. E onde ele tá te colocando. Aí, ele falou também da história do Grammy, que você falava, ah, papai, eu vou ainda ganhar o Grammy. E o que parece é que o que Deus fez na sua vida até hoje já é uma conquista de Grammy, assim. Nossa, uma conquista maravilhosa. Porque toda vez, quando eu ouvia a Aline Barros, ouvia a Bruna Carla, Cassiane... Gente, hoje, eu sou mentoreada pela Cassiane. Você canta junto com ela. Eu canto junto com a Cassiane. Eu sou mentoreada por ela. Ela me ligou, me convidando pra cantar nos 40 anos dela. Gente, eu dançava 500 graus na igreja. Eu nunca imaginei almoçar com ela, viajar com ela. Porque agora eu fui pra Londrina com ela. E teve um dia também que ela me trouxe aqui pro Rio. E toda vez, quando eu faço alguma coisa, tipo assim, eu tô na linha. Se eu faço isso aqui, ela fala assim, vem aqui na minha casa agora, que a gente vai ter uma conversa, tá? E, assim, eu vejo o amor gigantesco que ela e o Pastor Jairinho têm por mim. Porque eu amo eles demais. Demais, demais, demais. Eles sempre estão ali pra me ajudar. Sempre estão ali pra me falar se eu tô errando ou não. A Cassiane, ela puxa a minha orelha. Ela fala assim, você tem potencial, menina. Você tem que parar de ficar falando com essa voz de criança. Não é só carinho. É. Ela fala assim, você tem que parar com isso. Você tem que falar firme. Você tem que continuar. Olha só. Se você me vir com essa ideia de parar no meio do caminho. Olha só, Sofia. Eu não vou falar mais nada com você. Mas ela é maravilhosa. Você foi pra MK quando vocês foram pra Lula Aliança. Que também é um bairro humilde. Sim. Correto? Sim. E como é que foi? Como é que aconteceu isso de você parar na MK com nove anos de idade? Porque se pra galera que já tá aí, ó. Com uma carreira. Já é difícil assinar contrato com uma gravadora do tamanho da MK. Que dirá uma criança, gente. Nove anos de idade. Gente, foi muito impressionante. Porque essa história é até engraçada, né? Porque a Alessandra, que trabalhava aqui. Ela ligou pra minha mãe. A gente tava fazendo obra na casa ainda. Lá na Vila Aliança. A gente abriu um quadrado assim. E aí meu pai falou assim. Não, a gente não vai mais morar nessa linha das crianças. Vamos abrir um quadrado lá na Vila Aliança. E a gente vai sair daqui. E aí a gente pegou um terreno lá. Abrimos um quadrado. Fizemos lá uma pia. Um banheiro. Colocamos a cama assim, ó. Nada embolsado. Só levantamos o tijolo. E a gente foi. E aí, né? A gente ficou lá. Só que aí... Repete a pergunta, pô. Como que foi que você começou aqui na... Isso, lembrei. Aí você ia contar que a Alessandra ligou. Isso. E aí... Desculpa, gente. Eu esqueço. E aí... É... A casa tava em obra. E aí... O pedreiro lá, né? Fazendo as coisas, tal, tal, tal. E eu lá, né? Em cima dele. Perturbando. Falando, não. Por causa que eu gosto disso. Isso aqui, isso aqui. Falando a beça. Não, e aí eu falava. Deixa eu virar essa massa aí. Que eu sei fazer esse negócio aí. Não sei o que, não sei o que. E aí ele... Fique quieta, menina. Não aguentava mais. Perdoa-te o bigode. Foi sem querer. Aí... A Alessandra foi. Ligou pra minha mãe. Falando assim... Oi, tudo bem? Aqui é da MK Music. E a gente queria muito que você, Sofia, seu esposo, viessem aqui. Mas como é que ela descobriu você? Lucas Agostinho. Por causa do Lucas. Porque eu ficava muito com o Lucas. O Lucas me conheceu quando eu fui cantar na igreja. Quando eu tive uma vigília nessa minha igreja. E aí eu tava lá pra cantar. E o Lucas, ele tava lá. Ele me viu. Me amou. E eu sou muito fã da Gabriela Rocha. E ele é assim com a Gabriela Rocha. Aí ele me viu e falou assim... Ele nunca tinha conversado comigo. Ele só olhou pra mim e falou assim... Eu vou te levar pra conhecer a Gabriela Rocha. Tá bom? Aí eu... Tá bom. Gente, comecei a chorar no meio do culto. E foi assim que a gente se conheceu. Aí toda agenda que ele ia, ele me levava. Pra quê? Pra as pessoas me conhecerem. Gente, o Lucas Agostinho, ele é... Ele te dava a oportunidade de cantar. Ele dava a oportunidade. Uma benção na sua vida. Ele é meu segundo pai. Aqui na Terra, né? Ele é o meu segundo pai. Eu amo ele demais, 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 demais. E aí através dos vídeos a... A MK deve ter... Isso. Pediu o número, né? E aí a... A... O Lucas passou o número, né? E tudo mais. E aí a Alessandra foi e ligou. A Alessandra ligou pra minha mãe. Minha mãe foi e falou assim... Olha só! Passando troche pra mim! Essas horas da manhã... Que era nove horas, né? Aí minha mãe foi e falou assim... Essas horas da manhã você passando troche pra mim... Ah, pelo amor de Deus! Vai buscar o que fazer! Ficar tirando dinheiro dos outros! Poxa! Minha mãe... Aí a Alessandra... Não, não é trote, não! Eu vou te mandar uma mensagem pra você ver que não é trote! A minha mãe foi e mandou mensagem. Aí minha mãe... Meu Deus! Me perdoa! Me desculpa! Não sei o quê! A gente vai sim aí! Tal, tal, tal! Aí beleza! A gente foi! Gente, o que que eu me falo? O que que eu falo pra Marina? Quando eu vejo ela? Gente, me perdoa, tia Marina! Eu te amo demais! Eu tinha oito anos! Estava aqui na MK! A gente tava conversando, tal, tal, tal! E assinamos o contrato! Pá! Aí eu olhei assim pra minha mãe e falei... Mãe, agora eu sou cantora de verdade? Aí a mãe falou... É, agora eu vou ser a cantora de verdade, gente! Ah, eu vou chorar de novo aqui! Porque eu falei... Gente, eu sou cantora de verdade agora! Não sei o quê! E aí eu olhei pra Marina e ela tava de cílios postiço, né? E aí eu não sei, acho que tava, sei lá, soltinho, assim... Não sei, eu olhei pra cara dela e falei assim... Olha só, eu acho que você tem que refazer seus cílios porque eles estão caindo! Tá bem aberto aí, ó! Falei! Simplesmente assim, com a dona da empresa, gente! Coisas velhas! Ela... Ai, que fofa! Não sei o quê! Tipo, raja o contrato dela agora! Tia Marina, ó... I love you! E foi assim que você começou aqui na MK e o seu primeiro single foi Preciosa Graça! Sim! Gente, o mais impressionante é que eu não entrei como network! É, você já entrou como... Cantora! Como cantora! E aí eu fui, entrei como cantora e já... Já gravei o Preciosa Graça, que foi a minha primeira música que eu lancei com nove anos! Ah, e canta um trechinho! Canta, peraí! Graça, preciosa graça, maravilhosa graça, ele me salvou com graça, Cristo vive o eterno, para todos sempre, ele reinará! Ai, gente, é muito lindo! Sofia, você não estava acostumada, né, a viver em meio a cantores, não nasceu nesse meio, mas você logo começou a ficar perto de pessoas muito famosas, ministros de louvor já há muitos anos. Você lembra de conversas dos seus pais com você, te orientando para o sucesso não subir a cabeça, você manter seu coração no Senhor? Meus pais, eles conversam comigo isso há muito tempo já. Cassiane agora que chegou também. É, gente! Eu estou ali assim, ó... Cercada! Cercada! Então, assim, eu tenho, né, nem... Eu não, eu não, eu não, eu não consigo me imaginar, tipo, com sucesso subindo na minha cabeça. Não consigo toda vez quando vem, quando, tipo, eu estou aqui. Se Deus faz isso aqui comigo, eu já começo a lembrar de onde eu vim, eu já começo a ter noção do que aconteceu, do porquê que eu estou aqui, do chamado que Deus me deu. Eu começo a lembrar das coisas que os meus pais falavam para mim, sobre Sofia, ó, mantém o pé no chão. Então, continua onde... Continua fazendo o que você está fazendo, que o que vai acontecer na sua vida, o que Deus vai fazer, é consequência da sua integridade com Ele. Então, ó, vai orando, vai orando, vai orando. Mantenha Deus somente no seu coração, sabe? Eu oro muito, porque às vezes tem gente que a fama sobe a cabeça, não por vontade dela, mas às vezes vai sem perceber, sabe? Vai dando brecha, vai dando brecha, vai indo, e vai indo, e vai indo. Então, o que que eu faço? É... eu oro. Eu oro, o segredo de tudo é oração. Eu vou orando, eu vou orando, eu vou orando para Deus me capacitar, para Deus me proteger, para Deus guardar o meu coração, a minha mente, porque quando acontecer alguma coisa, né, de Deus for me exaltar, é... Eu vou estar de boa, porque eu sei que Deus está me protegendo, eu sei que Deus está guardando o meu coração, entendeu? Então, assim, humildade para mim é em primeiro lugar, sabe? E a gente sabe também, né, que principalmente na sua idade, né? A gente sabe como é que é a adolescência, você começa a querer comprar as coisas para se maquiar, para o cabelo, isso é normal da idade ali da adolescência, né? E me fala como é a sua rotina de devocional também, porque, como você falou, você é a hora, mas eu acredito também que tudo envolve esse momento com Deus. Sim. Eu faço devocional todo dia de manhã, aí eu costumo postar no meu Instagram, quando eu não posto, por causa que eu não resolvi postar mesmo, mas eu fiz, tipo, eu posto diariamente no meu Instagram, nos stories do meu devocional, é... Esses dias eu postei... Posso abrir? Claro. Para mostrar para vocês? Esses dias eu fiz um... Você faz algum devocional específico? Eu estou lendo Jeremias, e aí eu leio, faço o devocional de Jeremias, todo dia. É, você não pega, tipo, um livrinho, um livro para acompanhar com a Bíblia, você vai fazendo a leitura da Bíblia mesmo. Isso, eu faço a leitura, mas aí, às vezes, eu oro, falo assim, Deus, fale comigo onde se eu quiser, aí eu faço assim, ó, fecho o olho, e arro. Nossa, o tanto que Deus já falou assim comigo, teve um dia que eu fui na Lagoinha, e aí eu cantei com o Lucas nesse dia, lá na Lagoinha de Alphaville. Eu cantei com o Lucas, e aí no final, as irmãs de oração pediram para orar por mim, e aí elas falaram assim, Sofia, que Deus abençoe sua vida, tipo, começou a orar mesmo, sabe aquelas irmãs do Coque mesmo? Começaram a orar, e falaram assim, é, é, estou eu colocando palavras na sua boca, novas, novas ministrações. Eu falei, não, amém, amém, né, Deus, amém. Recebo. Recebo. E aí eu, em casa, depois de uma semana, eu só estava recebendo, sabe, porque eu sou uma pessoa que, às vezes, eu, eu, tanto, quando eu morava aqui no Rio, Deus prometeu as coisas para mim, só que eu não acreditava 100% por causa da minha realidade. Porque a minha realidade não condizia do que aquilo que Deus estava me prometendo. E aí, ela foi e falou isso. Uma semana depois, eu estava fazendo o meu devocional, e eu falei assim, Deus, fala comigo. Abri a Bíblia, na hora que eu abri a Bíblia, era Jeremias 1, aí eu li do 4 até o 10, que fala onde Jeremias fala assim para Deus, Deus, eu não sei o que eu vou falar, porque eu sou apenas um menino, não tem como eu falar. E aí Deus fala assim, é, não diga que você é só um menino, pois eu coloco as minhas palavras na tua boca. Gente, eu comecei a chorar. Comecei a chorar, e aí Deus foi e falou assim, eu coloco as palavras na tua boca, onde você for, é eu que vou te levar, é eu que vou te trazer. Foi assim, muito impressionante. E sobre o devocional, que você falou sobre a rotina, esses dias eu postei sobre Isaías 9, 1 até o 10, que diz sobre a Acabe e a Bote e Jezabel. E eu tirei a conclusão que, quando estamos com Deus, tudo aquilo que é para ser ruim, ele se torna imbençãos. Não, não é isso não, peraí. São vários devocionais, né? Calma. São muitos devocionais. Outras reflexões. Aqui, achei, achei. Devocional. Primeira Reis 21, 9, não, Primeira Reis 21, versículo 1, até o 29, que diz assim, não troque seu chamado e nem a herança que Deus te deu por nada. Acabe e queria a vinha de Nabote, mas Nabote não entregou, pois sabia que aquilo era dele. E que você possa ter a convicção do seu dom e do seu chamado, não entregue ele para ninguém e continue fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Por quê? Deus, aqui, Nabote, era uma herança de Nabote, só que a gente pode tirar uma conclusão. O Satanás, ele quer roubar aquilo que Deus te deu. Ele não sabe do seu futuro, mas ele sabe o que pode acontecer de bom com você. Sabe? Ele sabe do seu passado, ele sabe do seu presente, mas o futuro é só Deus que sabe. Então, assim, quando eu fui morar em São Paulo, em 2019, eu recebi uma proposta do The Voice Kids para cantar na edição de 2020. E aí, minha mãe perguntou assim, não, ela pode até ir, mas pode cantar gospel? E aí, eles falaram assim, ah, não pode cantar gospel. Minha mãe falou comigo, meus pais falaram comigo. Eu falei assim, nossa, que legal, The Voice, né? Mas, mãe, pode cantar gospel? Porque se eles deixarem eu cantar gospel, todas as edições, eu canto. Aí, minha mãe foi e falou assim, olha, filha, não pode cantar gospel. Eu falei assim, aí, mãe, então eu não vou. Eu não vou porque eu não vou negar o meu Deus por uma fama momentânea que vai ser ali só por, sei lá, três meses, um mês, não sei. Por uma fama, assim, rápida. Não vou negar o meu Deus, mãe. Não vou. Aí, a moça do The Voice falou assim, nossa, vocês são malucos. Como assim negar o The Voice? Ninguém nega o The Voice. Aí, minha mãe falou assim, mas sempre tem a primeira vez. E aí, eu fui e falei assim, eu não vou negar o meu Deus. Tem até administração minha de eu falando assim, o diabo, ele coloca pratos na sua frente pra ver se você come. Só que quando você rejeita esse prato, Deus vem com um banquete inteiro, assim, pra você. Então, assim, é o que diz aqui em Primeira Reis. Satanás, ele coloca pratos na sua frente. Só que aquilo que Deus te entregou é seu. Você não tem que entregar pra ninguém. Satanás, ele quer roubar, ele quer pegar. Se for possível, ele vai te matar pra tentar pegar aquilo que Deus te deu. Só que se você tiver Deus no teu coração, se você tiver firme ali com ele, igual a música que eu lancei hoje. General de Guerra. Não importa. Se você está com Deus, se você está com Jesus, não há batalha que você possa perder. Porque ele vai estar lá junto com você. Então, esse é o meu devocional que eu faço. Ó, eu costumo fazer assim, eu faço meu devocional de manhã. Aí, eu tenho uma Alexa, que ela me lembra de falar com Deus todo dia, às 9 horas. Não tem, desculpa. Não tem. Todo dia, às 9 horas da noite. Por que eu coloquei 9 horas da noite? Porque eu falei assim, eu já vivi tudo que eu tinha pra viver nesse dia. Então, eu já posso fazer, né, o upload tudo pra Deus. Aí eu conto tudo como é que foi o meu dia. A gente pode fazer um download, assim, falar, Deus, ó, aconteceu isso, 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 isso. Olha só, Deus, eu sei que você já sabe, mas eu preciso te falar tudo que aconteceu no meu dia. Porque meu dia foi muito legal, tal, tal, tal. Ai, Deus, meu dia foi meio chato por causa da aula de física, que eu não entendi nada do que aquele professor tava falando. Baseado em fotos reais. É. Mas é uma boa dica pra quem tá assistindo, né? Tem gente que tem dificuldade. Como que eu começo? Eu pego a Bíblia e leio? É, às 10 horas. Eu pego um devocional e vou seguindo. Então, pode ser uma maneira de você conversar com Deus. Eu não sabia fazer devocional. Um bate-papo, né? Exatamente, eu não sabia fazer devocional. Tem muita gente que até hoje não sabe. Tem muito cristão que não sabe. Como é que faço? É só pegar a Bíblia? É só orar? Eu acho que cada um faz o devocional da forma que quer. Não de forma desleixada, tá, gente? Em nome de Jesus. Você vai falar com Jesus. Não tem que falar com o dedo escovado, entendeu? Tem que falar com... Gente, eu levanto, eu tiro meu pijama. Pra fazer devocional, né? Eu tiro meu pijama. Coloco uma roupinha como bonitinha. Escovo meu dente. Arrumo meu cabelo. Sento lá. Passa até um perfume, tá? Aí eu... Não, porque quando você vai numa festa... Você vai... Uma pessoa vai receber uma visita na sua casa. É, poxa. A gente fica de qualquer jeito, né? É, eu vou falar com Deus. E eu acho muito interessante, né? O fato de você compartilhar nas suas redes sociais isso. Porque não tem gente mais engajada na internet do que adolescente, né? Isso. Que é o teu maior público, né? E você acaba sendo uma referência pra eles. E uma influência pra eles. E aí, de certa forma, você tá ali... Dando o seu testemunho também, né, Sofia? Sim, aham. E assim, eu gosto bastante porque eu acabo ensinando também como é que faz devocional, sabe? As pessoas aprendem com o meu testemunho, sabe? Porque eu falo assim, gente, eu sou uma improvável. Se eu conseguir, você também consegue. Fé em Deus e vai. Entendeu? Então, assim, eu começo fazendo o mesmo devocional. Eu começo com uma música. Eu escuto um louvor. Aí depois eu oro, né, pra Deus falar comigo. Eu leio a Bíblia. Aí eu anoto tudo. Aí eu vou, oro, agradeço a Deus pela palavra. Isso tudo é o quê? Uma horinha, assim. Quando a coisa é boa, parece que passa assim, ó. Mas é tipo assim, eu começo oito horas e termino nove. Nove, dez. E assim, é um tempo... Eu acho que é a melhor parte, assim, do meu dia. É quando eu faço meu devocional. Porque eu costumo fazer meu devocional de manhã, pro meu dia ser bom, né? Quando eu falo assim, Deus, muito obrigado pro meu dia. Muito obrigado por eu acordar. Que meu dia venha a ser abençoado, gente. Tire queda. Meu dia é abençoado, não dá nada errado. E quando eu não faço o devocional, eu fico com um peso na consciência que tudo dá errado pra mim. Tem um dia que eu esqueci de... Não esqueci de fazer o devocional. Eu literalmente não fiz o devocional porque eu estava deitada. Estava com sono. Eu falei assim, ai, Deus, eu vou só orar aqui. Hoje não. Hoje não. Eu acordei, eu falei assim, ai, eu não fiz o devocional. Chega da vergonha, né? Chega. Eu fiquei com muita vergonha. Fiquei com muita, muita, muita. Aí depois eu agradeço a Deus pelo devocional e aí... E segue a vida. E segue a vida. E vamos lá. E um pouco depois que você veio aqui pra M.K., tu meteu o pé pra São Paulo. Por que que você foi pra São Paulo? Conta pra gente. Bom, eu fui pra São Paulo. Eu não sei se vocês conhecem a Companhia Nissi. Que faz o... Né? As peças. Companhia Jovem Nissi, maravilhosos. E aí, gente, maravilhosos, literalmente. E aí, eles me convidaram pra fazer uma peça. Chamada Radassa. Só que aí, a peça era muito forte. E aí, o juiz não autorizou. Que fala sobre judeus e tudo mais. Só que aí, depois, quando eu fiz 11 anos, aí eu assisti a peça. E assim, a peça era muito forte. Cara, eu já assisti várias. Eu nunca vi essa Radassa. Vou procurar. Sério? Assiste. Assiste. A menina que faz a Radassa, se chama Radassa. É a filha do PG. Aham. Caramba. E aí, ela assim, ela é sensacional. Pensa numa menina sensacional. É mais forte do que Jardim do Inimigo. É. É clássico essa, Jardim do Inimigo, né? É porque assim, Jardim do Inimigo, ele é engraçadinho. Só que tem uma hora que ele te pega. Engraçada. Aquela peça me deixa com peso na consciência. Sério? Quando eu assisti, eu achei engraçadinho. Só que, sabe aquele engraçadinho que te envolve? E que no final fala assim, é, você tá rindo. Que provoca. É, tipo assim, olha assim, é, você tava rindo disso, mas isso, é isso, é isso. Por causa que você tava rindo de uma coisa que é assim, 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 assim. Então, eu acho melhor você tomar um posicionamento e cuidar mais da sua vida com Deus do que ficar falando não sei o quê. Sabe? Eu senti essa peça assim. Só que o Radassa, ele fala sobre os judeus. Sobre, é... Como é que é o nome? O quê? Do que o Hitler lá fez. O Holocausto. Isso. E aí, conta sobre essa história. E eu ia cantar uma música, assim, maravilhosa, no Radassa. Eu acho que pode cantar aqui. É assim, ó. Corro sem correntes nos meus pés. Eu corro. E bem alto um dia gritarei. Corro com o vento. Eu corro. Aí, essa música é, assim, maravilhosa. Eu sei que é essa música até hoje. Só que aí, como o juiz não autorizou por... Você tinha nove anos, né? Tinha dez. Dez. Muito nova ainda. Uhum. E a peça era muito forte. Tipo assim, tinha uma cena que a gente teve que ficar atrás, assim, de um negócio. Ficar gritando lá. Nossa, dá até um negócio no coração. Você chegou a ensaiar tudo, mas... Cheguei a ensaiar. Mas não pôde... Não pôde fazer. Não pôde se apresentar. Não. Você precisou de uma autorização judicial pra você fazer a peça. Não, precisaria, mas não conseguiu, né? É. E aí, eu não consegui. E aí, não fez o espetáculo. Fez um outro espetáculo. Fez um outro chamado Se Arramba. Que... Chamado o quê? Se Arramba. Ahn. E aí, tem até uma música que é assim, ó. Se Arramba é cocaiane quincos. Se Arramba é cocaiane quincos. Significa caminhando na luz de Deus. E aí, eu fiz essa peça com crianças refugiadas da África. Então, tinha do Congo, da Angola. Tinha de Moçambique. Tinha, tipo, de muitos países de lá da África. E aí, eles vieram aqui pro Brasil, né? Se refugiando, porque tava tendo guerra onde eles moravam. E aí, depois disso, eu virei embaixadora da IKMR. Que é onde cuida dos refugiados. Falando assim, eu tô morrendo de saudade de todos. Minha amiga tá morando agora lá nos Estados Unidos. Estou morrendo de saudade dela. Um beijo, Cristina. E eu peguei um amor por aquelas crianças. Sabe? Aquelas crianças me amaram de uma forma. E eu amo aquelas crianças até hoje. Porque assim, a gente começou a atuar juntos. Todos nós começamos a atuar juntos. E assim, foi uma honra imensa eu estar ali. Sabe? Atuando, eu fazia uma menina chata pra caramba, chamada Liandra. Uma menina que achava que o mundo girava em torno dela. Só que aí, depois ela muda, tá gente? Depois ela fica muito legal. E tipo assim, ela começava assim, ai, não, eu não quero isso. Por causa que eu sou muito rica. E todo mundo tem que fazer o que eu quero. Tá? Ela era bem assim. Só que aí, depois ela fala assim, gente. Me perdoa, tá? Eu errei. Eu errei muito. E agora eu vou mudar. E a sede do Giovanni Cia em São Paulo? Isso. Por isso que você precisou ir pra lá. E aí eu fui morar em Ibiúna, que lá é onde eles, né, tem a, né, lá onde os missionários moram. E aí eu fui morar em Ibiúna, que é o interior de São Paulo. Gente, lá faz muito frio. Tipo assim, coisa de menos três graus. Então pensa, sair de Bangu, cinquenta graus, entre aspas, né, sensação térmica. E ir pra um lugar onde faz menos três. Foi difícil pra sua família decidir realmente ir pra São Paulo? Vocês pensaram muito? A gente pensou, mas a gente não pensou. Quem pensou foi Deus. Entendeu? Porque a gente é sério. Eles só obedeceram. A gente só obedeceu. Porque você já tava na MK, mas não tinha uma vida estável ainda. Era uma vida de muita dificuldade. E aí vocês foram lá pra algo que vocês não sabiam exatamente como que ia ser. Isso, aí a gente orou por três meses pra Deus confirmar pra gente se a gente ia ir ou não. E aí Deus confirmou e a gente foi lá pra São Paulo. Eu achava que vocês tivessem ido pra São Paulo porque vocês foram pra Igreja da Cassiane, né? De Alfa. Não, eu fui pra Igreja da Cassiane depois de dois anos de eu lá. E aí você ficou um tempo então com o Giovanni C? Fiquei, fiquei seis meses com eles. E rompeu? Como é que foi que aconteceu? Aí acabou o contrato, que aí entrou a pandemia também, que eu fui no mês de 2019. Fui em julho. A pandemia que começou em fevereiro, fevereiro, março. E aí eu fui, aí no começo do ano de 2020, eu cheguei até, vim aqui pro Rio pra apresentar a peça aqui. Onde a Bruna Marquezine tava, a Bruna Gagliasso, tipo, tava todo esse povo, né? E aí eu fui, né, apresentei lá, a cama quebrou no meio da apresentação, eu quase caí. Eu falei, meu Jesus, o Senhor segura essa cama aqui. Aí beleza. Nisso, e eu deitada assim, eu só senti a cama fazendo. Aí logo, meu Deus. Gente, mas foi muito engraçado também. E eu até cheguei e vim pra cá. Só que aí o contrato, ele acabou, né? Quando deu seis meses. Acabou em janeiro, sei lá. Por aí. Porque ainda tinha algumas peças pra apresentar. Aí eu fui, aí o contrato acabou. Nisso que o contrato acabou, meu pai, todos os meus amigos, né, Cauê, Pena, Kaique Melo, é... O povo, né, daqui do Rio, tava todos voltando. E aí o meu pai foi e falou assim, não, a gente não vai voltar, a gente vai ficar aqui. Aí eu falei, pai... Ele foi e falou assim, não, não volto de jeito nenhum. A gente já vendeu a nossa casa lá. E eu não vou voltar pra lá. Eu me recuso. Seu pai gostou de São Paulo. Gostou. Virou um paulista, né, meu? Mas vocês moravam lá na Companhia Nici, né? Lá na base missionária. E aí a gente morava lá. Só que aí depois a gente saiu de lá e foi morar de favor na... Uma semana. A gente foi uma semana na casa de uma amiga nossa. Minha mãe falou assim, eu não quero ficar aqui um mês, não. Quero ficar aqui menos de uma semana. Aí foi uma semana que a gente ficou. Aí uma irmã me viu cantando numa igreja. Na igreja que eu era, né, lá em São Paulo. Que é da... Na... Adebrais Bom Retiro. Tem um amor imenso por aquela igreja. E aí... É... Eu tava cantando lá. No final do culto a irmã chegou pros meus pais e perguntaram assim pra eles. É... Perguntaram assim pra mim e pra eles. Você gosta de amarelo, Sofia? Eu falei, ah, eu gosto. Ela falou assim, ah, então tá bom. E se seu quarto fosse amarelo assim? Você gostaria? Ela falou assim, ah, eu gosto. Aí minha mãe foi, olhou assim. Ela foi e falou assim, o Meire, eu tenho uma casa pra entregar pra vocês. E tipo assim, foi muito Deus. Muito, muito. Aí a gente não pagou a casa por... Que era aluguel, né? A gente não pagou por... Acho que quatro meses. Não sei. Por aí. E aí a gente foi vivendo ali. Foi vivendo, foi vivendo. E Deus foi provendo. Deus foi provendo, provendo, provendo. Até que eu fui... O Samuel Messias, ele foi cantar na D-Alpha, né? Que é a igreja da Cassiane. Só que antes disso, eu já tinha ido na D-Alpha. Já tinha ido. Pra visitar. Nem pra visitar, menina. Não tava nem tendo culto quando eu fui. Eu fui pra levar alguma coisa pro Lucas Agostinho. Pra Tia Bela. Que ela tava lá pra gravação. Que o Kemuel tava lá pra gravação de algum programa que tava fazendo lá. E aí o Kemuel cantou. A Rebeca Carvalho tava lá também. E aí eu fui, né? Pra entregar alguma coisa pra Bela. Aí eu lá no camarim e tudo mais. Entreguei o negócio pra Bela. Só que tava todo mundo lá. Eu falei assim, pois eu vou ficar aqui. Porque eu quero tirar foto com todo mundo. Eu fui. Entrei no camarim assim, né? Nisso que eu entrei no camarim. E a Rebeca tava lá. Maravilhosa, Rebeca. Maravilhosa. E como eu tava lá com ela muito minha amiga. Eu considero, tá? Se você não me considera sua amiga. Você vai ver se só tá a Rebeca. Porque a Rebeca... E aí, tipo, como a Rebeca... Eu amo muito a Rebeca. Aí eu tava lá no... No camarim. E a gente batendo mó papo e tudo mais. Aí depois entrou a Priscila Olli. Que faz parte do Kemuel. E a gente foi lá. A gente batendo mó papo. Daqui a pouco entrou a Bela. Tal, tal, tal. Daqui a pouco quem me abre a porta... Cassiane. A própria. Com muito louvor. Eu gravei assim, eu... Foi a primeira vez que você viu a Cassiane? Foi. Que loucura, né? Porque vocês já estavam na mesma gravadora. Sim, sim. E tipo assim... Ela abriu a porta. Ela... Oi, gente. Oi. Oi, princesa. Tudo bem? Eu... Tudo bem. Cassiane. Posso tirar uma foto com você? Depois ela... Vamos tirar uma agora. Não, agora não que eu tô feia. Vou fazer uma maquiagem e a gente tira. Aí eu... Tá bom. Aí ela tirou a foto comigo, gente. Aí eu fico até emocionada. Caraca, Cassiane. Tirou a foto comigo? Aí tá, né? Depois eu fui lá pra ver o Samuel Messias cantando. E aí acho que foi festa da igreja. E aí eu fui ver o Samuel Messias cantando, né? Porque ele falou que ia estar lá e tudo mais. Aí eu fui. Né? A gente viu o banner. Aí ele falou, ah, pô, vou estar lá. Vai lá. Aí eu fui. Nisso que eu fui, terminou o culto. Aí eu entrei na recepção pra dar tchau pro Samuel e tudo mais. E falar com a Tia Cassi, com o pastor Jairinho. Aí nisso, a Tia Cassi olhou assim pra mim e falou assim... Menina, o que que você tá fazendo aqui? Meu Deus, por que... Samuel, por que que você não me avisou que ela ia estar aqui? Pra eu colocar essa menina pra cantar. E eu aqui, ó, me esgoelando ali, cantando, podendo chamar ela. Não sei o quê. Ó, amanhã você vem. Eu falei, vem. Então amanhã você vai cantar, tá? Ó, já fala com os meninos, tá? Da banda pra você cantar. Aí eu, tá bom. Aí tá, eu fui e cantei. Eu tava, na época, tinha trancinha. Aí, beleza. Depois eu fui de novo lá na The Alpha. Cantei. Depois eu fiquei um tempo sem ir na The Alpha. Ah, pensei que você ia falar... Aí eu ia todo final de semana e cantava. Não, aí eu fui, fiquei um tempinho, acho que, sei lá, um mês assim, sem ir na The Alpha. Aí eu fui de novo. Aí a irmã me convocou pra sentar lá na frente, né? Aí eu sentei. Aí o pastor Jairinho me olhou assim. Ele, no final da pregação, ele... Você é a menininha que cantou aqui, né? Nesses dias aí. Eu falei, aham. Aí ele, sobe aqui, vem cantar de novo. No final da pregação, né? Aí eu, tá bom. Eu fui e cantei. Depois eu virei, virei minha obra da The Alpha. Aí a tia Cassi foi, me chamou pra conversar e falou assim. Eu vou cuidar de você, tá? Você vai lá na minha casa. A gente vai marcar um dia, toda semana, que era você lá na minha casa. Pra gente bater um papo. Pra conversar com você. Pra eu te ensinar as coisas que eu aprendi. Pra se dificular, né? Isso. Ela falou assim, pra eu te ensinar as coisas que eu aprendi. Falar as coisas no... Falar o que eu errei pra você não errar. Tá? E te explicar. Eu falei, não. Beleza. E é lindo ver esse cuidado, né? Esse discipulado que ela tem com você. Que chega a ser tão íntimo nessa vida. Sim. E assim, foi muito legal. Muito, muito. Porque aí eu olhava pra ela assim, e ela falando comigo. Teve um dia que ela tava falando... Aí eu, tia Cassi... Aí ela, oi. Aí eu falei assim, sabia que eu dancei 500 graus na minha outra igreja? Eu dancei 500 graus. Eu fiquei desse lado. Tem como... Tem como... Gente. Foi muito bom. E aí, assim, foi muito legal. Por quê? Porque eu fiquei muito feliz. Muito feliz. Eu nunca imaginei, gente. Estar ali. Do lado da... Da tia Cassi. Do pastor Jairinho. Hoje você congrega na The Alpha. Sim. E você vive ministrando lá também. Sim. Do lado da Cassiane. Não, tem uma regra lá na igreja. Vocês não sabem. Tem uma regra lá na igreja. Com certeza. Um dia que os pastores foram viajar, e eu parei de cantar na The Alpha. E aí o pastor olhou e falou assim, olha só. Toda vez que a Sofia estiver aqui, eu quero que ela cante. Ela não pode ficar aqui sem cantar. Aí ele olhou pra mim e falou assim, sabe por que eu peço pra você cantar? Porque quando eu casei com a Cassiane, a Cassiane já tinha a música estourada. Só que quando ela ia nas igrejas, ou até na nossa própria igreja, ela não cantava. E ela ficava frustrada. Então eu não quero que você passe por isso. Eu quero que você cante toda vez que você estiver aqui. Porque é muito ruim. Um cantor que foi chamado pra cantar, ir numa igreja e não cantar. Tipo na sua própria igreja. Na sua própria igreja. E não cantar. Aí eu... Tá bom. Eu canto desde então. Se eu tô, é... Sofia, vai, 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 vai. Vai trabalhar, vai servir. Como que você vê esse cuidado deles e a importância deles, né? Na sua vida e na vida da sua família? Bom, é... Eu sou muito honrada. Muito honrada. Porque como eu disse, eu não imaginei ser mentoriada pela Cassiane. Porque é algo que não é... Não é importante pra ela, né? É. Ela não precisava fazer isso e ter esse cuidado com você. Sim. Ela simplesmente me pegou. Pastor Jair e pastora Cassiane me pegaram, assim. E eles falam assim, Sofia, você é a nossa filha. A Jay vai casar? E você vai lá pra casa. Aí eu falo assim, pois eu vou mesmo. Eu vou, vou ficar lá, tá? Aí o pastigerinho fica. Ô, Cassi, eu vou levar lá pra minha casa. Vou levar lá pra nossa casa, ficar com os cachorros. E como é que é a sua relação com a Jay? A gente, a Jay. Porque a Jay tem dois irmãos, né? Sim. São dois meninos. Eu tenho mais... Eu sou mais próxima do Joshua do que do Caio e da Jay. O Josh, ele tá nos Estados Unidos agora, estudando. O Caio, ele voltou. Ele tava lá, ele voltou. A Jay, ela vai casar, né? Esse ano. E aí, a minha relação com a Jay é... Cara, ela é muito fofa. Muito. E assim, quando eu falo assim pra ela, eu falo assim, olha só, eu vou morar na sua casa, tá? Eu vou viver na sua casa, meu amor. Ah, vai ser meu. Eu falo isso pra ela. Ela olha assim, ela olha sobre mim e ela fala assim, se liga, garota. Ó, pelo amor de Deus. Ô, mãe, olha só aquilo dela aqui falando, ó, que vai roubar meu lugar, não sei o quê. Eu falo, calma, Jay, meu amor. Você vai ter a sua própria família, você vai casar. Então, quem vai tomar o seu lugar vai ser eu. Fiquei despreocupada. Mas ela é muito fofa. Então, assim, ela... Quando eu dormi na primeira vez na casa da tia Cassia, eu dormi com ela. E a gente ficou tricotando a noite inteira. Bem papo de menininha. Bem papo de meninas. E foi muito legal. E aí, eu tenho, como eu falei, né? Eu sou mais próxima do Joshua. Porque a gente assiste anime junto. É sério. Juro, eu não ia imaginar que você assiste anime. Você não tem cara de que assiste anime. Gente, eu sou... Eu só não me visto, tá? De otaku. De otaku. Não sou. Pelo amor de Deus, não. Nada contra, tá? Mas não dá pra mim, não. Imagina colocar o negócio do Naruto aqui. Deu a me livre. Mas, assim, a gente assiste Hunter vs Hunter. A gente assiste Attack on Titan. Gente, eu tô rindo porque meu marido assiste tudo isso. Você foi assistindo Attack on Titan? Todos. Ele me fez assistir Attack on Titan, inclusive. É muito bom. E aquele gigante com a cabeça desse tamanho, quando pega a mãe do Eren e fala... Nossa, gente, eu chorei. Eu assisti o último capítulo, o último episódio, com o Joshua. Quando eu olhei pro Joshua, o Joshua tava assim, ó. Quando ele olha pra mim, eu tava assim, ó. Mas é, gente. Um lado que ninguém sabia de Sofia Vitória. Que ela assiste anime. Muito bom. Sim, e eu sou apaixonada, tá? Pelo Levi, que faz Attack on Titan. Sou apaixonada também pelo Eren. Sou apaixonada pelo... Quem faz Hunter Hunter? Tá falando grego aqui pra gente. Mas The Chosen você também assiste. Não, assisto, com certeza. E assim, gente... Não, menina, eu assisto. Olha só, você é de mim. Eu gosto bastante de anime. Eu assisto muito com o Joshua. Agora eu tô assistindo One Piece. É, gente, uma trajetória... E agora você... Milhão de episódios. Ele viajou, né? E aí agora vocês ficam online contando o que é que eu assisti. Aí eu falo, Joshua, você não sabe. Não sei o quê, não sei o quê, não sei o que episódio de One Piece. Tá dando spoiler aí pra ele. Tipo assim, tem um milhão de episódios esse anime, gente. Tem mil e pouco. Tem, pois é, Sofia. Dá pra estudar no meio desse tempo aí? Ah, que estudar o quê? Brincadeira, gente. Vai estudar. Por isso que depois ela reclama de física. Eu tô... Ah, não, o Joshua assistiu no meu lugar. Caramba, vou ter que perguntar pra ele onde é que episódio que eu parei. Ah, mas ele deve saber. Ele deve saber, mas eu acho que eu tô no cento e... Duzentos e pouco. Do cento e vinte. Que não é nada comparado aos episódios atuais. E eu... Deu uma parada até de assistir, né? Mas aí eu converso com ele e falo, Joshua, tá acontecendo isso e isso. E... Já que você tá falando aí, né? Do que você gosta de fazer. Conta mais sobre o seu dia a dia. Quando você não está cantando. A Sofia, longe das câmeras, longe do microfone, longe do púlpito. Gente, eu amo desenhar. Amo desenhar. Amo, amo, amo demais. O que é que eu desenho? Anime. Eu desenho. Eu gosto também de... Fazer vlog de... Sei lá. Tiktok? Não. Eu gosto de fazer, tipo, normal, assim, sabe? Eu tô me maquiando e falo, meninas, olha só. You get to air with me. Isso, gente. Aí eu gosto também de... Ah, eu gosto de... Tipo, você assiste a série. Sim, eu gosto de assistir a série. Você assiste uma coisa assim, se anime. Assisto. Deixo, eu usei só, né? Não, deixa eu pensar que eu assisto. Se anime. Eu assisto dorama. Ai, eu amo assistir dorama. Eu amo assistir dorama. Tipo assim, eu amo. Amo, amo, amo. Eu tô até pensando, assim, seriamente. Pra Coreia do Sul, casar lá, entendeu? É Opa que chama? Meu Opa. Opa. É. Opa. Entendi. Opa. E você participa de mais algum ministério da igreja também, assim, durante a semana, na The Alpha? Como é que é? Ministério, não. Eu só sou, tipo, a cantora da igreja. Depois da Tia Cassi, né? Tia Cassi, te amo com todo respeito. Porque Cassiane, gente, não é pra qualquer um, não. Não, é mesmo. E aí, eu sou a segunda, né? A cantora da igreja. Falo isso com o maior temor no meu coração. E tem o Ministério de Louvor também, que eu canto com eles, de vez em quando. E eu faço parte de uma tribo, que se chama Tiger, que eu faço parte do Reaja, né? Que é os jovens. E aí, eu faço parte da Tiger. E aí, a gente faz eventos. Vai ter o Acamp agora também. Quem quiser ir, tá? Quem é de São Paulo, né? Quem é de São Paulo. Não, mas quiser ir também. Sofia, conta pra gente um pouco sobre os estudos, né? O que você tá estudando? Você encontra dificuldade em conciliar a música com os estudos? Dificuldade com a música e os estudos não tem, graças a Deus. Não tinha tanta, porque ano passado eu estudava de manhã. Desde quando eu vim pra São Paulo, eu estudei de estudo de manhã. Só que esse ano mudou, porque eu passei numa prova, gente. Pra fazer curso técnico de finanças na Fiebtec. Gente, essa escola é lá de Barueri, né? A primeira foi de Alphaville, Fieb de Alphaville. E essa escola é muito boa. É pública, mas é muito boa. Tipo, muito, muito. Então, assim, eu tô estudando na Fiebtec, no Jardim Paulista. E, assim, é muito legal. Porém, eu estou estudando de tarde. Eu fico lá, entro uma hora e saio seis e trinta e cinco. Chego em casa sete e dez da noite. E quando tem culto de quarta-feira, o que eu faço? Vai direto. Às vezes eu nem vou. Eu nem vou, por quê? Porque às vezes meus pais trabalham e aí minha tia fica em casa. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que chegar em casa, olhar meu irmão. E aí minha tia vai pra casa dela. Entendeu? Minha tia vai pra casa dela. Tem o Bernardo, tem o Bernardo. E aí eu cuido dele. Mas quando meus pais estão em casa, gente, pelo amor de Deus, não é que eu fico com ele sozinha não, tá? A vizinha fica ciente. A vizinha fica. Porque minha mãe fala assim, se alguma coisa acontecer, você vai na vizinha, que a vizinha já tá ciente. E a vizinha fica indo lá em casa, né? Quando eu tô junto com o meu irmão. Ela vai lá em casa, ela pergunta se tá tudo bem. Eu falo, não tia, tá tudo bem. Tá, tá, tá. Aí beleza. Mas assim, esse ano eu tô estudando de tarde, é um pouquinho complicado. É mais puxado. É muito mais puxado, porque agora eu tenho 20 matérias, juntando tudo, dá 30. Então imagina, eu tenho aula de finanças, que é junto... O curso que você faz, né? Isso, que é contabilidade, economia, métodos quantitativos, que eu nem sei o que que é isso. Misericórdia. E assim, é muita coisa. Então tem economia 1, economia 2, e tal, tal, tal. E assim, é muito complicado. Por que você quis esse curso? Porque eu acredito que Deus vai me honrar muito. Você nunca for. Eu estou fazendo esse curso por causa da minha carreira, que eu creio, Jesus, que eu vou cuidar das minhas coisas. E além disso, né? A Sofia contou pra gente aqui no OFF, que tem vontade de fazer faculdade de direito. Tenho. Por causa da carreira também, não é? Por causa da carreira, porque eu creio, gente, no nome de Jesus, que Deus vai colocar muitos contratos na minha frente. Aleluia. Pra você ficar... Pra ficar ciente, né? Imagina, tem uma palavra de fissiona lá e eu... O que é isso, gente? Não tá no meu vocabulário. Aí eu vou estudar bastante pra eu conseguir aprender. Mas se eu não fizer faculdade de direito, eu vou fazer faculdade de música. Que é mais autora, né, Sofia? É. Que tu gosta também. Ou não, eu não sei nem se eu vou fazer faculdade de música, né? Mas eu tô pensando em fazer faculdade de alguma coisa, tipo... Voltada mais pro profissionalismo. Sabe? Mais técnico. Isso, mais técnico. E vem cá, Sofia. Vamos te perguntar, né? Você tem 15 anos, daqui a pouco 18, né? E como é que está o coraçãozinho? Como é que você conversa com seus pais em relação a isso? Ou você conversa com seus pais sobre namoro, essas coisas? Eu converso com a minha mãe e falo, Mãe... Seu pai é mais complicado. Não, com meu pai? Meu pai, ele me zoa. Meu pai, ele fica me zoando. Eu chego pra minha mãe e eu falo, Mãe, olha, tem um menino bonitinho assim, assim, assim. Aí ela fala... Hum... Vai, me fala. Aí eu falo. Aí ela... Ai, filha, eu já sabia, meu amor. Já sabia que eu te conheço. Muito bem. E você tem essa abertura pra falar dessas coisas com a sua mãe, né? Eu tenho. Demais, demais, demais. E aí, tipo, eu converso com ela, eu falo com ela de quem que eu conheci, de quem que eu acho bonito. Tipo assim, tem um menino no Instagram? Ele é muito famoso. Ele fez o... Você vai dar nomes aqui? Ele é famoso, uai! Ele nem mora aqui! Ah, tá! Ele fala em inglês! Quem? O Miguel Cazares. Nunca ouvi falar. Ele fez o Telefone Preto, o Robin. Vou pesquisar aqui, porque agora eu fiquei curiosa. Ele fez um filme de terror chamado Telefone Preto. O filme não é nem de terror, assim, eu só assisti porque ele é bonito. Telefone Preto. É, o Telefone Preto. E aí, o nome dele é Robin Arellano, na série. Peraí, que ele tá... Eu sigo ele no Instagram? Você que tá assistindo, procura depois. Continua aqui com a gente. Esse daqui. E depois... Miguel. Nem vale a pena procurar. Pra falar, Miguel. Esse aqui, olha. Ai, gente. Ai, Sofia, tu é muito comédia. Olha só. Ai, eu gosto dele, entendeu? Eu gosto de cada um tem o seu. Ai, eu gosto muito dele, entendeu? Ai, teve um dia que minha mãe olhou a foto dele e falou assim... Nossa, Sofia, ele é bem bonito. Eu falei assim, é, mãe, seu Gerra é muito bonito. Eu nem conheço o menino, nunca vi na minha vida. Falando, voltando pra realidade, falando de barueri. Você já gostou de alguém, Sofia, assim? Ah, eu já, mas assim... É muito complicado, porque eu me apaixono. É sério, gente, é sério. Não, é muito sério. Eu não costumo me apaixonar por pessoas físicas. Como assim, Sofia? Eu não me apaixono por pessoas físicas. Eu gosto... De personagens de dorama. Gente, eu já sonhei. Vocês não têm noção. Eu já sonhei que eu casava com o Levi de Attack on Titan. O cara nem existe. Tipo, é um desenho, né? É um desenho. Só que, tipo assim, eu já gostei, sim, tá? Eu já gostei de alguns meninos. Eu sempre cheguei pra minha mãe e falei... Mãe, olha, esse menino aqui é bonitinho, né? Não sei o que é ela. Filha, olha. Ela sempre me dá a direção. Quando ela não gosta, é porque eu sei que não é pra ser. Mas quando ela fala, hum, eu sei que tem uma oportunidade. Mas você sonha em casar, ter filhos. Sim, sim. Eu sonho em casar, ter uma filha. Um? Só um? Só um. Filha. Filha. Mas aí não é você que decide, né, Sofia? Não, mas eu vou orar porque a minha... Aquela, minha decisão é a decisão de Deus. É, né? Brincadeira. Já pensou assim? Deus manda trigêmeos? Os três meninos? Tudo pode acontecer, Sofia. Vindo a filha... Essa boca pra lá. Não, brincadeira. Tudo pode acontecer. Mas se vir... Eu já até pedi pra Deus. Ó, eu quero ou um ou gêmeos. É bem específica, Sofia. Ou um ou gêmeos. Ou é um ou é outro. Deus, então você decide. Você não vem me colocar três na minha barriga, não. Mas assim, porque eu penso assim, eu falo, gente, meus filhos não podem vir que nem meus irmãos, não. Meu irmão, ele é muito bagunceiro. Muito, muito. A cara de anjinho que o Bernardo tem. Eu não dou conta. Eu não dou conta. Teve um dia que ele pegou a maisena. Porque quando a criança fica assada, é bom você colocar a maisena. É sério, eu já até aprendi os macetes. Quando a criança fica assada, você tem que colocar a maisena. Passa a maisena e depois você passa a pomada. Aí depois você põe a fralda. Aí, o que acontece? Teve um dia que tava muito... Meu irmão tava num silêncio danado. Quando eu chego no quarto... Tudo maisena. Maisena aqui, ó. Aqui assim nele. Aí ele assim, pro ele... Oi! Mas aí, a culpa é dele ou de que deixou a maisena perto dele? Amiga, a maisena não tava perto dele. Pra você ter noção que ele é arteiro. Ele subiu a estante e pegou a maisena. Gente do céu. Ele tá aqui? Tá. Ai, gente, ele é muito lindinho. Não, ele tava... Eu tava na rádio, 93 agora. E ele tava sentado assim no meu colo. Ele queria mexer no computador. Aí ele virava o microfone pra ele. Ficava... Gente, ele é muito engraçado. E ele só dorme comigo. Ele não dorme comigo. É pegado. Muito. Demais, demais. E quanto tempo mais velha que ele? Uns 12? 12. Caramba, é uma diferença bem grande, né? Bem grande. Então assim, quando eu casar, ele vai ser meu filho. E ele vai sentir também. Sim. Eu sou 50 fotos do meu irmão, sabia? Eu sou 7 anos mais velha que ele. Eu sou um monte de saudade dele. Ele implica comigo. Nossa, mas... Não, mas ele implica muito comigo. Mas ele é bebê. Ele é, tipo, ele é muito pequenininho, né? Não, mas ele implica muito, gente. Só só aquelas... Aquela fase de... De brigar. Provocação, é. Não, mas... Mas eu vou aproveitar. Quando ele começar a entender, eu vou falar assim, sua mãe te achou no lixo. Tem que ter, né? Tem que ter. Não, tem que ter. É regra, regra. Aí eu vou falar assim, olha só, sua mãe, eu vou te contar aqui. Eu não sou sua irmã de verdade. Sua mãe não é sua mãe de verdade, nem seu pai. A gente tem que fazer esse termo psicológico. Você foi adotado, tá? Você foi adotado, você foi achado no lixo, tá bom? E é isso que eu tô querendo te contar. Minha mãe teve muita dó, porque você tava magro, tadinho. Sofrido. E aí eu vou te pegar pra cuidar. Ah, mentira aí, ó. É brincadeira, é diferente. Brincadeira, é. Você falou de escola, né? Que agora você tá numa escola nova. Você já teve algum... Sofreu algum preconceito na escola por ser cristã? Ah, sim. Preconceito? Não. Um bullyingzinho? Não, graças a Deus. Porque isso começa com bullying pra mim. Eu falo assim, olha só. Tu não leva desaforo pra casa, né? Eu não, eu falo mesmo. Você não tem cara de marrenta? De que vai retrucando? Não, eu retruco. Cara, eu retruco, mas eu tô parando, tá? Porque... Não vou falar, mas... Vai deixar a gente curioso. Não, porque uma professora virou pra mim e falou assim, é... Nossa, o Neymar é igual o pai dela, que é rica e não trabalha. Falou isso de você? Aham, aí eu olhei assim pra cara dela e falei assim, olha só. Primeiramente, você não conhece minha família. Você não sabe nem de onde eu vim. Pra você ficar falando um negócio desse. Aí ela ficou quieta. Aí depois ela foi e falou assim, nossa, se eu chamar seu pai aqui, seu pai não ia gostar de nada que você tá falando. Eu falei assim, mas eu não tô falando nada, ué. Meu pai falaria a mesma coisa que eu tô falando aqui. Aí eu fui e falei com meu pai, eu falei assim, pai, vai lá na escola, então, pra gente resolver isso. Uma professora, né? É. E aí, ele foi lá na escola, contou o meu testemunho, falou. E aí a diretora foi e falou assim, nossa, me perdoa. Não sei o quê. Tá, tá, tá. Blá, blá, blá. Gente, faltando dois dias pra acabar a aula. Mas assim, foi até engraçada. E depois, né, eu fui lá pedir desculpa pra professora, porque eu acho que o perdão, ele move tudo. Assim, sabe? Porque eu fui grossa com ela. Eu fui rude, porque eu não gostei daquilo que ela tinha falado. Você é humana, não tem sangue de barata. Sim, exatamente. É com quem você vai sentir dessa reação. E aí, eu fiquei muito triste com ela, porque eu não esperava isso dela. Tipo, eu esperava isso de qualquer professor, menos dela. Tipo, não, ela não. E aí, eu fui pedir desculpa pra ela, né? Ela foi e falou mais coisa pra mim, na hora que eu pedi desculpa. Aí, minha vontade era de falar assim pra ela, fica quieta. Mas eu falei assim, não, professora, você está certíssima. Você está completamente certa. Tá bom? Me perdoa, eu sou totalmente errada. Chamei meu pai na escola. Falei, pai, vai lá na escola agora. Meu pai foi na escola. Só que assim, eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito, porque eu sou daquelas que levam a palavra de Deus. Não, eu não falo de Jesus, assim, é, nossa, você conhece Jesus? Não sei o que, não sei o que. Eu deixo a pessoa ver Jesus na minha vida. Sabe? O melhor testemunho. O melhor testemunho. De eu contar a minha história, de eu contar aquilo que Jesus fez na minha vida. Sabe? E eu contar, assim, é muito gratificante. Tem pessoas na minha sala, que era do ano retrasado, é, do ano retrasado, que eles iam, que eles foram lá na D'Alpha, e eles falaram assim, nossa, Sofia, eu estou aqui por causa de você. Meu apelido, no oitavo ano, era a pastora. E aí eu tinha uma amiga, que era da D'Alpha também, que é da D'Alpha, né? E aí ela era da minha sala. E aí ela, ela era a filha da pastora, minha filha. Gente, nada a ver. Meu nome, né? Era a pastora, o nome dela era a filha da pastora. Aí eu chegava, aí eles xingavam. Eles, ó, respeita aí, ó, a pastora aqui, ó. Né? E aí, tipo assim, é muito legal. Bullying, você disse que não sofreu, mas e sofreu algum tipo de assédio por você ser conhecida, né? Você tem quase meio milhão de seguidores, você é uma cantora reconhecida. Então, assédio que eu digo de ficarem se aproximando de você pra pedir foto, então por interesse. Não, na escola, gente, não faz nem um mês. O menino só chegou assim, eu tava conversando com os meus amigos, né? Que a gente tem, que os amigos que eu tô estudando com eles hoje, eu estudei com eles no ano passado. Só que não todos, porque não foram todos que passaram na prova. E cada um escolheu um curso, né? E aí, eu escolhi o curso de finanças, um meu amigo que dançou também na minha festa comigo, escolheu também o curso de finanças. E aí, ele é da sala do lado, assim, tipo, eu sou dessa sala, ele é dessa sala. E aí, meus outros amigos escolheram o curso de contabilidade e estão, tipo, na sala de baixo. Então, tá todo mundo junto, entre aspas, né? Que só tem, acho que, cinco, seis juntos. E aí, eu tava com eles e aí o Gustavo, um amigo meu, falou assim, eu, Sofia, eu vou chegar nos outros e falar assim, aí, mano, você sabe onde é tal lugar? Aí, a pessoa vai falar, não, mano, não sei, é ali. Mas, pô, tu conhece a Sofia? A Vitória tá aqui atrás, sabe aqueles vídeos que eles fazem? Aí, eu falei assim, não, se você fizer, olha só, vou parecer sua amiga. Aí, ele foi e falou assim, não, não, vamos fazer, não. Aí, depois, eu saindo assim, ó, que o intervalo tinha acabado. E eu entrando, assim, ia entrar pra minha sala, tudo mais, gente, ia entrando pra subir. O moleque me para, assim, me puxa e fala assim, Sofia, Vitória, tira uma foto comigo. Aí, eu, tá. E sorri, assim. Os meninos, meus amigos, saíram de perto e começaram a arrachar o bico. Estão te zoando depois. Nossa, eles começaram a falar assim, Sofia, tira uma foto comigo. Não, e todo mundo. Tinha, tinha, tipo, o povo lá na minha escola, tem algumas pessoas, né, que são sem noção. E aí, eles começam a falar assim, ai, Sofia, vem aqui, porque tem uma menina que te ama, tal, 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 tal. Eu não ligo de ir. Só que aí, a pessoa vai e fica me puxando, assim. Eu... Chega a ser constrangedor também. É, tipo, porque eu tomo um susto. Eu falando como se eu fosse famosa. Quem disse que é isso? Mas, tipo, assim, eu tomo até um susto. Porque, no caso do menino, foi até engraçado, mas eu tomei um susto. Mas, assim, eu, eu não ligo, tá? Em nome de Jesus, gente. Eu não ligo de passar por isso. Eu acho até legal, tá? Eu sinto muito famosa. Mas eu acho legal. Só que eu tomei um susto danado. E tem, sem contar que tem gente que, por uma foto, puxa meu cabelo. Que, que puxa... Eu falo, gente... Perde um pouco da linha, né? Perde, perde. Em relação aos estudos, você já... Já foi confrontada alguma vez, assim, de ensinar alguma coisa que você não acredita? Ah, ciências, né? Sempre tem aquele professor de ciências que acredita no Big Bang. Sempre tem aquele professor de... Como é que é o nome daquela matéria lá que eu não presto atenção? É sociologia. Sempre tem aquele professor de sociologia que fica falando e tal, 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 tal. Que é isso, que é aquilo. Porque o povo de direita, tal, 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 tal. Ah, o povo de esquerda é assim, é o melhor e tal, 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 tal. E eu fico, é, amor. Tá bom. Aí eu abro meu Pinterest. Pego um desenho lá e fico desenhando enquanto ele fala. Aí a aula dele acaba, eu guardo meus desenhos. Aí entra a aula de química. Que é aquela professora maravilhosa. Você gosta de química? Eu gosto. Na verdade, eu não gosto. Eu gosto de química porque eu gosto da professora. Ela é muito linda. Ela é muito legal. Ela é maravilhosa. E ainda tem aula de biologia também, que é a professora Mara. E eu não posso falar, não. Não. Eu posso falar, o povo não sabe o nome dela, não sabe a fisionomia dela. Aí, eu acho que ela é a única professora que eu sei o nome também. É a professora Mara. Gente, ela é Mara de maravilhosa mesmo. Porque ela é muito linda. Ela é maravilhosa. Aí, ela é, tipo, ela é muito fofa. Muito, 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 muito. E aí, mas sempre tem, né, aqueles professores que falam coisa com coisa. Que a gente nem presta atenção. Aí, eu já pergunto assim. Porque tem matéria na minha escola que não vai ter prova. Sabe? Só trabalho, assim, pra gente fazer. Aí, igual de sociologia. Eu estive ali no professor de sociologia. Eu falei assim, professor, você vai ter prova na sua matéria? Ele, não. A gente não vai ter prova da minha matéria. Eu falei assim, ótimo. Então, gente, não faça isso, tá? Mas, assim. Pô, o cara fica falando lá uns negócios que eu não acredito. Que é contra a minha doutrina. Ai, gente. Eu ouço, né? Porque eu sou educada. Mas entra aqui e sai aqui. Não rola, não. Sofia, conta pra gente quais são os seus sonhos. Sofia, de 15 anos. O que ela deseja pra Sofia, de 30 anos? Ai, eu desejo ganhar um Grammy. Um não, né? Vários. Desejo ganhar vários Grams. Desejo... Ter uma família estruturada. Desejo ser muito boa no que eu faço. Eu tenho um sonho também de poder viajar, conhecer o mundo através da minha carreira, através do meu ministério. Tenho um sonho também de ir pra Coreia do Sul. Por que será, né? Mas eu tenho muitos sonhos, tipo... Mas eu acho que o meu maior sonho é continuar sendo feliz. Continuar tendo a minha família estruturada da forma que ela é hoje. E que eu possa levar isso pra sempre, assim, na minha vida. Com a minha família, sabe? Que eu vou formar com os meus filhos. E ensinar pros meus filhos os ensinamentos que os meus pais me ensinaram. E que eu venha a ser muito próspera na minha vida junto com o meu marido. Viu? Ela já falou filhos no plural. Ih, olha! Bom, Sofia. A gente tá caminhando aqui pro final, né? Mas antes a gente gosta de fazer um ping pong. Ah. Tá, a gente vai te fazer uma pergunta e você devolve rapidinho. Tá. Gente, eu sou lá. Seu personagem favorito da Bíblia não vale Jesus? Tá. Davi. O meu também. Um livro preferido. Jeremias. Um livro da Bíblia que você perguntou? Era outro. Não. Não precisava. Ah, então deixa eu pensar, então deixa eu pensar. Eu acho que o meu livro favorito é Any Wife and Me. É o quê? Any Green Gables. Ah, eu tenho ali. Ah, eu só li um, eu não li os outros não. Eu também li o primeiro, mas é muito fofo. Ah, eu também tenho os livros da Colin Hover. Que eu li também. Eu li só um. Qual? Verity. Me empresta, por favor. Eu não tenho. Gente. A gente fica emprestando livro aqui na redação. Gente, meu Deus, eu preciso ler esse livro. Eu preciso ler esse livro. É, vamos lá. Eu até esqueci o que eu ia perguntar. É, seu anime favorito. Hunter vs Hunter. É o versículo favorito. É, o que darei eu ao senhor. Né? Acho que é isso. Todos os benefícios que tem feito. Sim. Isso. Seu louvor favorito. Vixe, como é que é a música, gente? Pode ser minha? Pode. Não, não vale ser minha, porque aí é roubo, poxa. Eu vou estar divulgando. Pode ser de outra pessoa, então. Não vai. É, deixa eu pensar. Caramba, qual é a música que eu tô ouvindo? Pode ser da Cassiane, da Gabriela Rocha. Tem uma música que eu tô ouvindo, tipo, muito, 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 muito. É porque, assim, eu ouço muito trap gospel também. Então eu posso falar dos dois? Pode. Ó, o trap gospel que eu gosto, na verdade, não tenho preferido, que são todas as músicas do Vitinho. Do Vitinho, é. Todas as músicas dele são maravilhosas. E Eu Te Amo, aquela lá do Vitinho, que ele faz com a Bia Jordão. Eu Te Amo, mais que tudo, né? Nossa, e aí, de música assim, eu gosto de canção que não envelhece. É, agora você? Aham. Um feat dos sonhos. Hum, eu abri a loja. Eu já sabia. É, sua comida favorita, que você falou, trogonofi. E comida japonesa também. Tô sabendo que o seu aniversário aí teve uma baita mesa de comida japonesa. Teve. É, deixa eu ver o filme favorito. Vixe, gente, eu não assisto filme, não. Tu não é dos filmes? Não. Mas o filme favorito, eu acho que é para todos os garotos que já amei. É muito menininha. Ai, gente, eu sou apaixonada pelo Peter Kavinsky. Não vou desabra, porque eu também gosto desse filme. Ai, eu gosto. E, me fala aí, deixa eu pensar aqui. Tá, eu acho que vou fazer essa logo. Um personagem da Bíblia, você passaria longe. Não vale falar Judas. Um personagem da Bíblia que eu passaria longe? Ele não precisa ser necessariamente um personagem mau. Mas é um personagem que você... Eu acho que eu não passaria perto de Jezabel, gente. Quem passaria, né? Não, eu não passaria perto dela. Os cachorros só. Ótimo. Então, eu não passaria perto dela, porque eu acho que ela foi muito injusta. Muito, muito, muito. Não suporto aquela mulher de jeito nenhum. Não suporto, gente. Sério, sério mesmo. Eu não suporto. Eu li em Primeira Reis, que fala sobre a Cabe na bote de Jezabel. Gente, eu odiei aquela mulher. Que mulher... Aquela mulher... Gente, é sério. Você tá rindo? Perversa, né? Perversa, com um capeta dentro dela. Tá? Eu não gosto dela. Eu não gosto mesmo. Não gosto de verdade. De verdade, de verdade. Entendemos. Eu gosto. Ficou claro. Mas assim, né? Eu amo ela. Ela quem? A Jezabel, porque a Bíblia diz que a gente tem que amar o próximo. Eu amo a Jezabel, mas eu não gosto dela, porque amar é uma coisa, gostar é totalmente diferente. Tá certo. É isso, Natália. É isso. É isso, gente. Muito bom receber você aqui. Ai, minha bicha já tá doendo. Eu rio a beça. Eu gostei muito de conhecer mais da sua história, seu testemunho, da sua família. Desejo que o Senhor continue abençoando a vida de vocês. Amém. É, Sofia, foi bom conversar com você, né? Eu sempre elogio o seu amadurecimento, porque de fato, acho que a gente chegou aqui na mesma época. Sim. Tem quantos anos aqui? Vou fazer seis. Eu também. Então, tá vendo? A gente chegou junto aqui. Ensinaram juntas. É, ó. Ai, Sofia, eu tô estimando você me faz rir e eu esqueço quando eu ia falar. Se você gostou do nosso podcast, ou se você não gostou, não me importa, dá o like de qualquer forma. Isso aí. Deixa o seu comentário também sobre quem você quer ver aqui no Pode Crer. Como eu falei, nós já recebemos várias pessoas aqui, vários cantores, pastores, jogadores, influenciadores, humoristas. Então, assim, procura aí, tá? É, Sofia, quem você quer ver no Pode Crer? Matheus Silva. Matheus Silva. Você conhece? Não. É um amigo meu, gente. Vou mostrar a foto, porque ele tá bem aqui no meu... coisa. Ele é o quê? Ele é cantor? Ele é humorista. Ele é humorista? É esse aqui, ó. Ele já até gravou vídeo comigo. Não conheço, mas posso passar a conhecer. Matheus Silva. Entendi. Ele tava lá na minha festa. Eu não tava na sua festa, tá, Sofia? Desculpa. Perdão, perdão. Eu não estava lá, mas tudo bem. É esse aqui. Esse aqui é o Matheus Silva. Eu achei que você fosse falar a Gabriela Rocha. Não, gente. Gabriela... Gabriela Rocha, ela quer só pro fit com ela. Só pro meu fit mesmo. Escutou, né, Gabi? Mas é isso. Siga nossas redes sociais. Instagram, podescre.ofc, nosso TikTok também. A gente vai postar corte da Sofia Vitória com as pérolas que ela soltou aqui. Muito obrigada. Muito obrigada, Sofia. Obrigada. E até o próximo Podescre, gente. Até o próximo. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.